Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o Luthier Douglas Pereira e hoje eu trago para vocês a avaliação do violão Giannini, avaliação detalhada. Vamos avaliar todos os pontos positivos e talvez aqueles que sejam negativos. Modelo NC3 que a gente vai fazer a avaliação. Ele é um modelo clássico e vamos ver se ele vai levar uma nota de 0 a 10. Será que 9, 7, 10? Vamos ver se ele merece. Então, vamos para o vídeo. Então pessoal, isso aqui é um modelo novo e vou fazer uma avaliação detalhada. Primeiro, os trastes. Vamos ver. São trastes baixos e a regulagem, vê uma regulagem bem básica. Tem que ir para um Luthier. Eu acho que é o único ponto, principal ponto hoje da Giannini. Eles melhoraram muito em acabamento. Em relação aos primeiros série Brasil, esses aqui estão perfeitos. Muito bons. Até então, né? Vamos avaliar todos os pontos desse aqui. E vamos ver se esse aqui também segue esse princípio aí de melhorias que a Giannini tem dado. Acho que tem que caprichar um pouquinho mais na regulagem para entregar um violão que seja tocável, que seja excelente nesse quesito. Vamos verificar alinhamento de escala. Bordão. Perfeito. Um leve detalhe nesse ponto aqui, mas é tão pequeno que nem dá para levar em conta. É realmente muito leve. Aqui até no tensor ele deve corrigir de boa parte. Primas. Perfeito. Então, escala aprovada. Com relação ao braço, é um shape em C. Bem agradável. Bem confortável a pegada dele. É um braço todo linear até que o troco. Realmente bem agradável. Ele tem uma boa distância entre as cordas. Tocabilidade aqui muito boa. Como eu falei, só tem que regular. Então, depois de regulado, ficará perfeito esse braço. O nut. O nut. O nut em osso. Muito bom. A mão. Acabamento perfeito. Excelente. Ele tem umas tarraxas muito boas. Essas tarraxas aqui. Tem esse detalhe aqui, essa forma de abraçar a engrenagem que não dá folga. Não dá problema de folga. Com o passar dos anos, no máximo, vai ter essa parte aqui de acrílico com algum detalhe. Mas essa aqui, muito, muito difícil. Esse acabamento aqui, muito bonito. Muito bom, realmente. Então, tarraxas aprovadas. Essa engrenagem aqui, embora ela não seja a melhor engrenagem do mundo, porque não é aço, ela não costuma ter problemas por conta da precisão dessa parte aqui que não deixa ter folgas. Porque o problema é quando tem folga e ele acaba amassando a engrenagem. Então, as tarraxas comuns não daria para provar essa engrenagem aqui. Mas essa aqui está perfeito. Não tem nenhum detalhe que desabone. Não vai ter problemas. Com relação ao acabamento, tampo frontal perfeito, lateral perfeito e fundo perfeito. Acabamento excepcional. Tróculo perfeito. Tudo ok. Estão caprichando no acabamento desses aqui. Com relação à altura de cavalete versus colagem de tróculo, está a nível Luthier. Tem bastante recurso de regulagem. Quando eu chego aqui no limite do cavalete, ele encosta no traste. Está muito bom. Vamos ver a colagem do cavalete. Bem fixado. Realmente, nenhum detalhe. No geral, um acabamento muito bonito. Muito bom, realmente. Vamos agora ver as madeiras. O tampo em abeto em gelman maciço. Lateral e fundo em pau-ferro. A escala em pau-ferro. Cavalete em pau-ferro. Pestana em osso 52 milímetros feita a mão. Rastilho em osso. Agora vamos ver o som dele. Ele não passou por uma regulagem, então talvez dê uma diferençazinha de afinação em comas. Mas, vou fazer um dedilhado aqui que vai ficar o mais fiel possível. Vamos ver o som dele. Vamos agora ver o sustain dele. Sustain excelente. Continua vibrando a madeira. Está muito bom. É um violão equilibrado. Tem um sustain excelente. O timbre dele também tem um timbre muito bom. Eu acho que, no geral, é um excelente instrumento. De 0 a 10, eu daria para ele uma nota em custo-benefício, nota 9. Eu acho que só faltou um pouquinho mais de precisão na regulagem. Tirando isso, está de parabéns a Giannini. O que eram os primeiros Giannini Brasil e o que estão sendo feitos agora, são muito superiores. Estão muito melhores. Então, é um violão que dá para comprar sem se preocupar, porque vai fazer uma bela compra. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Obrigado pela audiência. Obrigado por acompanhar o canal. Também se inscreva no meu outro canal, Professor Douglas Pereira, onde eu dou dicas, onde eu ensino manutenção de teclado, onde eu dou dicas de afinação de piano, faço avaliação de guitarra, de ukulele, de cavaquinho. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!